consegue fazer isso então vai tentando eu tenho um colega me pediu uma antena né de fazer fácil para ele utilizar em veio então eu tenho um esquema rolando aí na internet que muito pouca pessoa muito poucas pessoas fazem e eu resolvi fazer amarrei ela no bambu porque o bambu a ele ele é isolante né é um tubo de pvc cara com duas tampas está aqui ó tá aqui né aqui um tubo de pvc tá acho que esse pvc tem uma polegada aqui meu dedão ó a polegada nessa polegada aqui são dois centímetros e meio tá é um caninho e tem um cáps aqui não diz nada no cápsis forte leve o dn40 que a cana de 40 milímetros sei lá eu sei que aqui ó meu polegar entra aí então eu não sei muito negócio de medida de cana soma enrolada para isso então eu peguei uma 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 serra não sei porque que esse aqui não tá furado eu peguei uma 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 furadeira e fiz um circuito círculo aqui e para colocar essa antena aqui dentro desse tubo essa antena ela é dual band ela tá aqui ó tá vendo ó aqui eu botei um pedacinho de papel com dois furos que tem uma separação tá aqui na ponta ponta eu fiz com um onde é que tá a câmera é aqui eu fiz com esse conector aqui se você tiver o quadrado melhor ainda tá ela de soldou aqui tá essa parte aqui ó essa parte aqui de soldou tá bom mas é essa parte aqui é a antena não tem nem eu só tem a vareta grande que deve ter uns 48 cm né que é para a vhf e tem a vareta pequena que é a de hf a de uma vez que você é solda na carcaça do conector ea de vhf você solda no central do conector tá isso aqui ó no central do conector e na carcaça do conector essa antena ela vai entrar dentro desse tubo aqui ó de pvc vai entrar aqui dentro lógico depois de você ter feito o furo nesse camarada aqui né ter prendido ela aqui eu tinha não sei achei estranho não tá nem um furo aqui então você entra com ela aqui prende prendeu aqui dentro tá preso aqui ferrou acabou tá preso aqui para fora só vai ficar o conector para você vir com o teu conector macho e conectar faz assim continuando o filme o filme o vídeo vocês entenderam né aqui solda no coxi no no conector que pode ser esse zinho aqui que eu tenho né que é o mais simples ou pode ser outro a vareta que eu utilizei isso aqui é uma vareta de solda de cobre essa essa vareta de cobre ela solda bem tá só fazer um espaçador se quiser usar plástico aí fica até o critério eu usei um pedaço de papelão mesmo entendeu então aqui na parte da da chapa na parte da da malha do do coaxial do onde você usa a malha é aqui você coloca a antena de UHF tá tem essa metragem aqui que eu vou deixar aí no vídeo no final bota foto do esquema e aqui no central você solda o conector né eu quero para a antena de VHF aí você coloca isso tudo né primeiro coloca num caps né prende no caps e depois você vem com um cano de PVC né e pimba entra com ele aqui né e fecha tá pronta a antena tá vai ficar esse tubo aqui ok então o que que eu fiz eu amarrei no bambu né e botei lá em cima da casa botei altão lá em cima da casa cara eu fiz vários satélites com ssb em telegrafia com essa antena aqui inclusive satélite de FM eu fiz com isso aqui tá toma cuidado porque às vezes muda a polarização do satélite aí você não vai você vai sair pessoal vai te chamar e você não vai responder então para o satélite de FM é mais complicado para o satélite de cw e ssb é mais fácil entendeu porque o som vai pé 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 você pode ter o cw ele é amplo é agudo grave então você consegue melhor tá então e e para local também é uma ótima antena é um quarto de onda tá acredito que o ganho será unitário se tiver alguém que saiba o ganho dessa antena que informe aí mas eu arrumei aqui uma outra coisa mais maneira ainda eu achei cara na minha fala a Fernanda, isso aqui, ó, aí, né, aqui, então eu posso utilizar isso aqui até pra regular ela, o SWR, mas eu vou te contar, ó, do jeito que eu fiz, na, na, nessa, nessa medida que eu vou botar no, no grupo aí, que eu vou botar aqui no, no vídeo, você com essa medida vai dar certinho, entendeu, se precisar de cortar ali, você vê, você vê onde ela tá, né, se, se ela tiver mais pra baixo, você tem que deixá-la maior, se ela tiver muito acima, aí você tem que cortar pra deixá-la menor, tá bom, quanto menor a frequência, maior a antena, quanto maior a frequência, menor a antena, faz sentido, não faz sentido, tem que fazer se não fizer, né, então a parte de UHF, VH, você vai cortando ali, eu lembro que eu acho que eu dei uns dois cortes ali, sim, mas aqui, e a vareta daquilo ali, vem, vende, é um metro a vareta, custa, acho que não custa nem um real e vinte, entendeu, a vareta, vareta de solda de cobre, tá, vende nas lojas aí, você pode ir no Lanterneiro, perguntar a ele, ele vai te falar qual a loja que vende, se ele falar, ah, compra isso aí, ah, montão, aí você, tudo bem, você aí pede a ele, de repente ele te vende, e eu achei essa telescopada aqui, achei bem legal, tá, porque eu posso colocar ali naquele conector central, né, embuxar ou soldar mesmo, né, e aqui eu tenho um anteninho pra poder ficar variando aí o tamanho, até eu saber o tamanho que é e, se bem que a espessura é outra, tá, quanto a espessura é diferente, quanto mais grossa, menor é o tamanho, se você fizer uma direcional com um tubo de, vamos falar de um quarto, você vai ter ela com um tamanho, se você usar um tubo mais grosso, de meia polegada, por exemplo, você vai ter que diminuir o tamanho dessa antena, diminuir todo o cálculo dessa antena, tá bom, dependendo do material que você for usar, você vai alongar ou não, isso aí a gente conversou num vídeo que eu fiz sobre o tamanho elétrico da antena é igual, mas o tamanho físico não é igual, eu tinha um amigo que tinha uma dipolo, tava regulando ela, o fio dele era de 1,5mm, falei, eu vou aí sim, eu já tinha ajudado, fui com uma dipolo de 2mm, a minha dipolo de 2mm era bem menor e tinha um SWR zerado, e a dele grandona não dava SWR, eu falei, corta igual a minha, aí eu cortei igual a minha, ficou pior ainda, ou seja, a dele, por o fio ser mais fino, teria que ser bem maior do que a minha com o fio mais grosso, ou seja, o tamanho elétrico é o mesmo, o tamanho físico é diferente, peça isso aí, tá bom, vou botar aí o esquema da anteninha. Ok galera, então, tá vendo aí como é que é o tamanho dela, 1,16 e 30, 16 e 20, olha lá, outro é 48 e 84, e a separação ali, 1,52 cm, pode usar plástico, olha lá, não falta ao lado, e acho que foi um piloto para o fim do fio mais. E aí eu sorriso aí, depois, 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 depois